Piquet a namorada é a responsável pelo estilo, eu sou uma marionete. Piquet está mais atento à sua imagem e tem surpreendido os seguidores com um novo estilo. Agora sabe-se que a responsável por esta transformação no look do antigo futebolista é a nova namorada, Clara Schia. Durante uma transmissão da Kine Seliag, Piquet acabou por revelar que é Clara Schia quem escolhe todas as peças de roupa que usa. Isto depois de Piquet ter sido elogiado por outra jogadora da liga, Ibá Elanos. Eu vou com a minha namorada à loja e ela compra minhas roupas. Eu sou uma marionete, brincou. O momento descontraído tem feito furor na internet. Piquet, recorde-se, tem estado nas bocas do mundo desde que se separou de Sakira. No entanto, o ex-atleta mostra-se indiferente a tudo e tem adotado uma postura descontraída. Principalmente durante as transmissões da competição que criou. Obrigado.